Música Aleluya, aleluya Mdashimimana chale Yasanyu mutimawande Yasanyu mutimawande Ujie guzenyu Dajibute Mutimawande Ujie ujie guzenyu Dajibute Mutimawande Ujie ujie guzenyu Ujie guzenyu agers yes jeg og ja one more time one more time One more time! Ending, 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 ending! Zabrinxia 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia! Amém. 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 Aleluia! 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 Exato! Quase! Jesus! Lakuwa za niti Suwisa niti Lakuwa za niti Niti Che gukaze Kuklarda Kuk strike Komeza Komtzuchende 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 Ibereni Reza Boa sento membibereni Reza Ibereni E vere-me rezar 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 A ódizela do cháver humano A ódizela do cháver humano A ódizela do cháverment An amazing Glenda 때 ig spirit 나의 O que é o que é o que é? Amém. 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 Isso é, isso é, isso é, isso é, isso é. Olha! Amém. 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 Sim. A CIDADE NO BRASIL Amém. Isso é um e! Isso é um e! Isso é um e... Trabalhe! Olha a música Que é a coisa One, two, three One, two, three Go! 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 One, two, three Go! 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 One, two, three Go! One, two, three One, one two Go! Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu Boa noite. 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 Boa noite.